O jacaré, jacaré, corre, corre, levanta, levanta a cobra, a cobra, a cobra, a cobra. Ai gente, quem apareceu aí, ó. Nem pereiro próprio. Nem pereiro, ó. O homem tá sumido. Ó, chegando na beira do rio, tá entrando de ré, que é estreito aqui. Vai, tem umas cadeiras, peraí, peraí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma pescaria, para a sua alegria. A cangaceira veio hoje, ó. Tava doida pra pescar. Hoje eu tô aqui, gente. Uma semana sem pescar, duas semanas, né? Pois é, duas semanas sem pescar, né, é fácil não. Mas hoje a gente tá aqui. Só que eu quero dar umas coisas. E aí, gente. Quem sabe onde a gente tá aí, ó. Ó o fundo. Ó. Rio Turvo. Estamos aqui no Rio Turvo. Ponte Gestal, gente. Bora, o Rio Turvo tá bem cheio. Tá cheio e pegou água pra baleia, mas... Tá boa a cor d'água, viu? Bora pescar. Se inscreve no canal, gente. Deixa o like, comenta, ativa o sininho. E bora pra pescaria. Bora cevar, né, gente? Cabaca já ceva que eu trouxe aqui. Tá firme esse bacão? Peixão? Vai gravar já aqui. Peixão que doido, cara. Peixão? Tá. Que marido. Vamos falar. Vai comer, 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 comer. Comer, comer. Que doido, cara, comer. E aí... É isso, cara. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, gente, quem apareceu aí, ó. Menem Pereira, o próprio. Menem Pereira. O homem tá sumido. Ele trouxe um piaparo pra nós, ó. Olha o que ele pegou. Que lindo. Piaparona, ó. Você tá doido, moço. Linda. Os maiores sempre escapam, né? Diz ele que estourou tudo lá. Estourou linha, estourou, arrebentou tudo e foi embora o outro. É isso aí. Rapaz. Na próxima, nós engata ele, se Deus quiser. Bora. Isso aqui, a cingaceira falou que vai fazer um molho. Hoje mesmo. Já, já vou fazer ela pra almoço. Será que você não pegou um peixe pra não ir comer, né? Olha. Ó, deixando ela limpar na piapara. Vou fazer ali molho. Porque eu não vou rende vontade que é um peixe molho. Peguei aí. Grande, hein? Foi você que pegou? Foi. Foi. Você ganhou do nenê. Nenê que deu essa pia para pra nós. Salvou o nosso almoço. Mas se Deus quiser, até o final da tarde já ia pegar, né? Claro. Seja pra ir. Mostra ele aqui pra eu ver. Olha o tamanho da bicha, ó. Enorme. Ó, a piapara já limpinha. Temperadinha. Pimentão e tomate. E a cebola e o alho fritando. Vamos ver se essa piapara vai ficar boa. Vai ficar deliciosa. Gente, eu costumo fazer a cabeça do peixe porque eu gosto. Desde o Nordeste que a gente é acostumado a comer peixe e comer a cabeça. Tem algumas pessoas que não comem. Mas eu gosto. Então eu faço pra mim. E aí, gente, o negócio não tá fácil aqui não, viu? Mas tamo na luta. Creio que agora, depois do almoço, melhora. É isso aí, gente. Olha aí, ó. Riozão aqui, ó. Mostra o que a gangaceira tá aprontando aqui, ó. Olha o que ela tá aprontando aqui, ó. Olha aí. Quem gosta? Sempre cheio dessa piapara e molho. Piapara e molho. Ah, meu Deus do céu. Nunca comi piapara e molho. E hoje eu tava morrendo de vontade de comer um peixe molho. E a gente não conseguiu pescar nada ainda. Aí o nenê pescou essa piapara, deu pra gente? Tá faltando ela. Deixa eu chegar mais perto, pra vocês sentirem o cheiro, gente. Sente o cheiro. Sente o cheiro. A gente vai tentar pegar ainda. Desce o cheiro ainda. Não sei o que, na hora da tarde. Meio de meio, por aí? Não. Um e pouco. Deu um e pouco? Já. Uma e meia. É um lugar que é maravilhoso, hein? Um dia ela vinha acampar aqui, ó. Você já falou que tem medo de acampar aqui. Não, não tem mais nunca. Passou. Que lugarzinho gostoso. Tô fazendo rastelo, rastelo aberto. Bora lá, gente. Bora, daqui a pouco a gente tá de gorda. É, gente. Bora lá, hora boa. Aí, ó. Quem tá servido, ó? Ó. Pensa num pirão gostoso que eu fiz. Pirãozinho, ó. Pirão com piapara e molho. Piapara e molho. Ficou bom. Não vai prestar, não, estranho. Hum. Olha. Hum, bom. Bom, hein? Mas ficou bom. Bom. Tá deliciosa. Eu nunca tinha comido piapara e molho assim, não. Primeira vez. Muito boa. Hum, daqui. Uma coquinha aqui na caneca que eu ganhei, né? Olha aí, gente. Olha quem que mandou a caneca pra gente, ó. O Richard. A mãe dele, Lucimara. E o Gilmar. Isso mesmo. Muito obrigado. Adorei o presente. E vou usar sempre. Um abração, Richard. Criançada em peso aí no canal. Criançada de Cardoso lá. Isso mesmo. Um abraço pra todos os nossos seguidores. Eita, tá em espinho. Um abraço aí pro Vanderlei, Rooks e família. É do Paraná. Obrigada por você estar assistindo a gente. Vanderlei, um abraço pra você e toda a sua família. Paranazão, querido. Paraná. Tem parente, manda o Paraná. Mandar um abração aí pro Paulo de Fernandópolis. O Heraldo de Olímpia. Abração aí pra vocês. Nossa, eu coloquei a pimentinha bode no peixe, mas ficou gostoso. Tá mordidinho bom. Nossa. E é? Uhum. Pimenta bode no peixe é uma delícia. Mandar um... Meldidinho. Daqui a pouco eu vou partir pras traíras, viu? Depois da tarde dá umas traíras boas. E eu vou pegar. Esse local aqui é muito bom. Só que... Não sei o que tá acontecendo hoje, não. Aquele guapé que tava aqui do lado, que a gente pegava a traíra e desceu lá pra baixo. O guapé que é só hoje, gente. Só essa pescareia. Porque depois fecha a pesca, aí não pode mais pescar aqui. Verdade. Agora só o ano que vem. Turvo não pode. Depois só Rio Grande, Tietê. Dia 1, 1º de novembro, fecha a pesca, né? Dia 2, dia 1, só. Dia 1. No próximo sábado. Fecha a pesca. Quem pesca de semana tem mais uma semaninha pra curtir. Tem. Mesmo que eu passei o negócio. Cadê essas traídas? Cadê esses peixes? Tá esquisito o trem hoje. O cangaceiro até dormiu. Se eu apronto uma com ela. 夕sto tem mais uma com ela. Vamos lá. Vamos lá. Trava uma coluna agora. Trava uma coluna. Rapaz do céu. Nunca tem medo de cobra, viu? Pai, o neném falou que tem uma casca de cabelo aqui. Nossa, cadê minha coluna. Ai, meu Deus do céu. Por que você faz isso, meu? Eu tava dormindo de verdade. Eu não gosto de brincadeira, não. Trava minha coluna. Hummm. Hummm. Agora você vai pegar a palinha. Ainda bem que eu já almocei. Esperanto, rapaz. Não, não traz mistura não, rapaz. Ainda tem que pegar peixe. Eu não sei nem por que eu acredito nisso. Ainda mais que eu não acredito porque eu trouxe mistura. Não para de gravar. Olha a treta lá. Dois patos brigando, gente. Eu não quero ter visto isso, não. Olha a treta. Deve estar brigando por causa de peixe, porque tá difícil para pegar peixe. Olha lá. Aí um deve ter pegado, o outro não. Eles estão brigando por causa de um peixe. Olha lá, começando brigando. Tadinho. Nada bem, rapaz. Ó, rogando. Nossa, que treta os dois. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Queria saber o motivo dessa briga, viu? Queria saber o motivo dessa briga, viu? Não deixou? Não deixou, viu? Não deixou. Não deixou muito, não deixou. Então, vamos pegar um peixe para trás. Você pode segurar. Cadê? Mostra aí. Na piaparinha. Na piapara? Vou parar. A gente pegou uma piaparinha, ó. No chuveirinho. Enroscou tudo ali, ó. Vamos soltar, porque não dá medida não. Olha aí, ó. Minha piaparinha bonita. Vai pra vida, vai bebê. Vai crescer, vai. Vai embora. O jacaré. Olha o jacaré. Olha o jacaré, jacaré. Corre, corre. Vem cá ver. É? Por aí você não vai conseguir ver não. Só pela câmera aqui, ó. Olha. Não ele vai devagarzinho? Olha lá, ó. Olha aqui na minha câmera. Então, olha. Lá no canto do outro lado, olha lá. Olha aqui na minha câmera. Olha ele aqui, ó. Olha lá. Será que vai subir o barranco? Vai, sai pra fora, vai. Então, não tem ideia? Olha lá, olha lá. Olha o barranco lá. Olha a cabeça dele lá. Vamos ver se ele sai pra fora. Vem que ele podia sair pra fora, hein? Grande, hein? Ui. Hã? Tá ruim, não? Vai aqui na minha câmera. Olha lá. Olha lá, parou a cabeça ali, ó. Sai pra fora, vai. O perigo de pescar nas suas viradas aqui é? Olha lá, como que fica quietinho. Cadê? Você viu como que ele se esconde, ó. Olha ele aqui, ó. Tá vendo esse toquinho aqui no meio aqui, ó. A linha aqui? É ele, ó. Fala com que ele fica moitado. E como é que esse bicho joga aí? Ele tava ali no meio nadando. Ele foi indo pro canto lá. É grande? É. É isso aí, gente. E essa foi a pescaria de hoje. A gente arrumou no chapéu aqui. A faria pescaria de hoje não deu bom, não, gente. Tem o dia do peixe e tem o dia do pescador. Rapaz, a gente ficou o dia inteiro aqui no setor. Hoje foi o dia do peixe. Pegamos nada. Peguei só um pacote ali. Não sei se foi porque o rio encheu, encheu muito. Tá cheio, cheio, cheio. Pode ser também. E também na gente, se não servou, né? Aqui é bom ficar uns dois dias. Pra servar no primeiro dia. E... Tem um barulho aqui. Uma colher com a onça aqui, viu? Nossa, que é um brejo, hein? Filma aí pro sol ver como é que é da onça. Olha aí, ó. Olha aí. E um dia foi aqui que nós escutamos os touros da onça. Foi. E a gente viu um jacaré, gente. E viu um jacaré também. Grande aqui, grande. Grande, hein? O Ed conseguiu filmar ele um pouquinho, que ele tava do outro lado do tour. Tava longe. Aqui, vocês vão lá. Bom, vocês devem ter visto aí. Que são no final do... Aliás, no final não. Se vocês viram o vídeo inteiro e ele chegou até aqui, vocês viram o jacaré. E eu peço desculpa aí por não ter feito uma pescaria boa. Verdade, hein? A gente tá precisando de oração, viu, gente? Ora pra gente aí, porque... Não é possível, gente. Ora pela gente aí pra arrepreender todo o mal aí. Porque tá difícil. É isso aí, né? É assim mesmo. Não acontece. Não acontece. Não acontece com vários pescadores que pescam aí. Sabe como que é a beira do rio. Ainda mais peixe de selva, né? Não é que se tentar, né? Agora começa a piracema. Aí é o parque voando. É isso aí, gente. A partir do dia 2, semana que vem, no próximo sábado, já começa a piracema. É. Agora é só os peixes nativos, né? Só. É os nativos. Exóticos. Exóticos. Eita. Os nativos no quinoa porte. Só os exóticos. Verdade. Eu confundi. É isso aí, gente. Deixa o like aí, gente. Comenta. Desejando boa sorte pra nós aí. É. E também tem aquela nova configuração lá do rio. É hyper. É hyper? Hyper. Hyper. Hyper, gente. Você curte o vídeo e depois se... É hyper. Você vai falar isso não, gente. Dá uma hypada aí. Hyper aí, gente. É isso aí. Pra ver esse botãozinho embaixo aí, onde tá os comentários. Quem aparecer hyper aí, aperta no botão aí, gente. Isso aí. Um beijo coletivo pra todos os nossos seguidores. É isso aí, gente. Tchau, obrigado. Deus abençoe a cada um. Amém. Tchau, tchau.